E agora eu vou dar um recadinho bem especial pra vocês, aqui no Maíra Convido Especial de Dia das Crianças. Atenção, a Luarte Presentes e Personalizados está em novo endereço, ali na Avenida Santo Antônio. E pra você, que é decorador, eu faço um convite pra passar lá na Luarte, que tem tudo pra festa infantil, principalmente. Tem decoração, tem presentes, tem lembrancinhas, tudo personalizado, tem louças pra montar a festa do seu jeito, independente do tema que seu filho ou sua filha quiser. Então ele escolhe um tema e aí você corre lá na Luarte e encontra tudo pra poder fazer a decoração que você sempre sonhou. Os presentes são lindos que a Lu monta, são personalizados. As lembrancinhas que as crianças levam embora da festa, ela prepara tudo isso com muito capricho, tá? Presentes em geral, com o tema que você quiser. São os personalizados da Luarte lá na Santo Antônio agora, tá em novo endereço. Parabéns, Lu, parabéns pelo seu trabalho aqui em Marília, que já é tradicional, já é referência. E obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, que hoje tá bem especial, né? Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho